Este desabafo foi feito, segundo a Agência de Notícias, pelo porta-voz dos agricultores do perímetro agrícola de Tambarina e Neuse Ribeiro, para quem o setor agrícola na Ilha do Maio não tem sido dado a atenção que realmente merece. Segundo este representante, neste momento deveriam estar a fazer alguma colheita, mas nem sequer conseguiram fazer a plantação porque os gafanhotos estão a devorar tudo. Conforme adiantou, apesar de inicialmente apostarem na plantação de batata doce e de alguma mandioca, os agricultores estão a ver os seus esforços a serem reduzidos a pó. Salientou que depois de muito tempo à espera, para terem alguma quantidade de água nos poços para produzirem e agora que estão com uma quantidade razoável, não estão a poder fazer a plantação de produtos que são apropriados por esta altura, porque estão a sofrer ataques contínuos dos gafanhotos. Na opinião do porta-voz, a delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente nada tem feito para combater esta praga. Frisou que foram informados que, nesta altura, não é aconselhável a utilização de agrotóxicos que causam efeitos no ambiente. Por isso, foi-lhes recomendado adquirirem um tipo de inseticida biológico. Mas, na opinião daquele agricultor, este tipo de inseticida não produz efeito perante os gafanhotos, porque já fizeram esta aplicação e não viram qualquer resultado. Contactada, a delegada do Ministério da Agricultura e Ambiente disse que, depois de ser informada da situação pelos agricultores, enviou os técnicos ao terreno para lhes facultarem as orientações técnicas e o tipo de inseticida que deveriam utilizar, assim como colocar à disposição os materiais que necessitavam para darem o combate. Tereza Tavares enfatizou ainda que todo este processo respeita as normas que são emanadas pelo Ministério da Agricultura e Ambiente.